Música Respira fundo E que essa respiração já seja a ação do Espírito em nós Celebrar a vitória nos dias de hoje tem sido um desafio muito grande O quão tem sido difícil ser vitorioso nos dias de hoje Primeiro porque confundiram o conceito de vitória Nos ludibriam Quando nos ensinam uma espécie de sucesso De reconhecimento público Como sendo realização humana Aquela mais importante que podemos alcançar O mundo nos engana quando nos mostra as glórias Pessoas aparentemente gloriosas que são notícias Que estão estampadas nos jornais, nas revistas O mundo nos engana quando nós começamos a pensar Que só é possível ser feliz quando se tem poder Quando se tem sucesso Quando se é conhecido de muita gente Quando se faz algo de extraordinário O mundo nos engana quando nos coloca para subir escadas altíssimas Que não são feitas para as forças de nossas pernas O mundo nos engana quando nos coloca diante De situações muito brilhantes Muito fabulosas, muito espetaculosas E a gente vai alimentando isso dentro de nós Vamos mudando o nosso conceito de realização De felicidade, de satisfação Que a nossa vitória venha pela fé Lá no seu local de trabalho Lá no seu quarto Quando ninguém te vigia Quando ninguém te olha Pelo compromisso Que nem sempre é noticiada Quando nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro Ao final do dia E nós dormimos felizes Sabendo que nós fizemos aquilo que deveríamos fazer Que vivemos o que deveríamos viver Que amamos quem deveríamos amar Que perdoamos quem deveríamos perdoar Mas com você não é diferente Você também tem que descobrir aí No contexto da sua história Descobrir o seu jeito de fazer Jesus acontecer em você Porque é o final de tudo, minha gente Quando espremer tudo o que a gente fez Quando nós estivermos diante da vida Diante do fim Quando nós tivermos que dar notícia a nós mesmos Não ao outro Quando você tiver que olhar para você Quando espremer tudo o que você realizou Tudo aquilo que você considerou sucesso Realização Só vai ficar uma coisa E talvez seja essa a única pergunta Que Deus vai nos fazer No momento em que nós estivermos diante dele Nesse juízo final Nesse juízo final To turn this goal into reality So I couldn't wait to do another 500-pound squat I couldn't wait to do another 500-pound bench press I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups I couldn't wait for the next exercise For the next half-hour posing And all the kind of things that you have to do To be a champion Don't listen to the naysayers The thing that they heard out of people's mouths Oh, I'm going to be the one I said to myself I'm going to do it And I'm going to show it to them Maybe it has never been done before That's perfectly fine with me But I'm going to do it And I did not listen to the naysayers Work your ass off There is no magic built There is no magic out there You cannot get around You have to You have to You have to